E aí galera, tudo beleza? Galera, seguindo aqui aquele último vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? Que a gente falou sobre a loja Taqui, lá do Rio Grande do Sul, onde eu comprei essa parafusadeira, recebi. Eu não conhecia essa loja, tá? Aí eu conversei com um amigo que morou no Rio Grande do Sul, ele falou que lá essa rede de lojas, ela é bem famosa, é uma boa rede de lojas, tá? Mas a mesma coisa, eu no vídeo aqui não vou me responsabilizar, eu não estou ganhando um centavo para falar sobre a loja e a loja que eu vou conversar hoje com vocês, né? Esse é um vídeo para ajudar a gente a ter outras opções, que a gente às vezes fica focado nas lojas especializadas em ferramenta, mas tem outras lojas aí que tem uns descontos, uns preços aí que podem ser agradáveis para a gente, tá? Por exemplo, o Marcelo, eu tenho certeza que quem me acompanha aí já ouviu falar lá do Sala de Ferramentas, ou 99% acompanham o Marcelo, né? Então, ele fala bastante da Delupo, falou já sobre a TI Brasil, mas são lojas especializadas, tem a Ferramentas Gerais de Curitiba lá, né? Tem várias lojas aí especialistas em ferramentas, mas às vezes outras lojas, como é um exemplo dessa Taki aqui, ela tem aí alguns preços, algumas coisas que podem ser bem interessantes, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a Estrela 10, galera. Eu já comprei várias coisas aqui na Estrela 10, mas antes, se você gosta desse tipo de coisa, desse tipo de conteúdo, desse tipo de dica, que quer economizar um dinheirinho aí, e quer ter umas ferramentas legais, e quer ver ferramentas legais, galera, e projetos que a gente vai seguir fazendo, poxa, galera, não esquece de deixar aquele joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações aí, e isso apoia demais a gente, tá bom, galera? Voltando aqui, então, à Estrela 10. Não tenho como me responsabilizar pelas compras que vocês forem fazer, mas eu já comprei várias coisas e deu tudo certo, tá? Deu tudo certo ou não? Tem uma observação que eu vou fazer sobre a Estrela 10, que são coisas que aconteceram comigo, e eu vou passar pra vocês ficarem cientes. Tá, galera? Eu já comprei Torquímetro, aqui, ó, Torquímetro Sata, tá? O preço, o preço na época foi um preço bom, tá? É o lugar que eu encontrei o melhor preço quando eu comprei esse carinha aqui. Jogo de Chaves Allen, Tramontina Pro, jogo de Chaves Combinadas, Speed, da Belzer, que a gente já fez vídeo também sobre isso aqui. Jogo de Chaves pra eletricistas, que atendem a NR10, tá? Eletricista industrial, automotivo, residencial, enfim, galera, atende a NR10 aqui, ó, Tramontina Pro, tá? Ah, ela pode não ser a melhor do mundo, mas, galera, atende a norma, você vai trabalhar com segurança, certo? Por um preço bem razoável aqui pro Brasil. Ah, com certeza, tem jogos da Vera, pô, que são top, que nem o Marcelo fala lá na sala de ferramentas, mas aqui o preço é top e você vai trabalhar com segurança, tá? O cabo é um cabo rígido, é, pode ser que, né, não é tão confortável, mas você vai trabalhar com segurança. Já comprei caixas de ferramenta aí, ó, elas vêm embaladas nessa caixona de papel aqui, tá? Comprei essa caixa plástica, a caixa, a caixa sanfonada aqui, ela já tá com ferramentas, já tá com um monte de coisa aí dentro, tá, galera? Qual é a questão que eu falei pra vocês? O que é o problema que eu já tive com a Estrela 10? O problema que eu já tive com eles é a entrega, galera. Quando eu comprei, se eu não me falho a memória, foram as caixas de ferramenta aqui. Puxa, demorou, galera, demorou muito a entrega. Chegou, tá aqui, ó, mas demorou a entrega. Então se atentem bem a questões dos prazos que eles mostrarem na loja e caso você esteja com muita pressa, daí eu não sei, galera. Tem coisa que eu comprei e veio rapidinho, tá? Tá faltando um item aqui, que eu comprei lá também e chegou bem rapidinho. Deixa eu pegar aqui no armário pra mostrar pra vocês. Tá? Um soprador térmico Itachi. Tá, galera? Olha, muito legal. Também comprei lá. Na época... Na época... Deixa eu só virar aqui, galera. Ah, ele tem controle de temperatura, velocidade. Na época também foi um dos melhores lugares. É o melhor lugar que eu encontrei na Estrela 10 com o melhor preço, tá, galera? E eu gostei dessa ferramenta, hein, galera? Eu nunca fiz vídeo específico sobre ela, mas eu gostei. Tá? Já estamos aproveitando aí. Galera, aproveitando, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, galera. Por favor, tá? Então, complementando aí, ó, várias coisas comparadas lá na Estrela 10 e todas eu recebi. Teve um lote aí que eu comprei, que foi o das caixas de ferramenta. Daí acho que junto vinha... Foi a compra... Se eu não me falho a memória, tá, galera? Eu comprei as duas caixas e o jogo de chaves aqui eletricista. Tá? Levou bastante tempo pra entregar. Mas entregaram. Tá? Demorou, mas entregaram. Então, fica essa ressalva aí, tá? E no caso da Taki, quando eu comprei aqui o jogo da Dewalt, né, a parafusadeira, já essa aqui eles entregaram um dia antes. Tá vendo, galera? Mas as duas lojas atenderam bem e a questão de preço que eu paguei eu não tenho o que reclamar. Tá? Mas, claro, se a pessoa precisa com urgência, daí é diferente. Não tô dizendo que todos os pedidos da Estrela 10 vai acontecer isso. Tá? Pelo que eu lembro, eu fiz três pedidos já lá e foi um onde tinha as caixas de ferramenta aí que demorou. Beleza, galera? Então, espero que tenha ajudado vocês de verdade. Eu vou tentar sempre estar trazendo aqui dicas e tudo. Como eu falo, sem compromisso. Mas vou tentar estar trazendo essas dicas pra ajudar vocês. Tá bom, galera? Cara, aqui eu só reforçando o site. Então, é estreladez.com.br. A carinha do site é esse, né? Até voltando aqui o da Taqui também, né? É taqui.com.br. T-A-Q-I. Certo, galera? Ó, o preço aqui até aproveitando mostrar. Hoje é dia 10 de sete de 2022. Tá, olha aqui a parafusadeira da Dewalt tá aqui em promoção de 12x de 99, mas eu acho que não tá uma promoção tão legal não, galera. A minha, quando eu comprei, eu falei pra vocês que com os cupons de desconto, com tudo que eu consegui, e ela ainda veio com jogo de bits de 16 peças, saiu 930, tá? Em 5x sem juros. Tá, só pra vocês terem uma referência. Beleza, galera? Mas é procurar, galera. É, sabe que, vocês sabem que procurar ferramenta com preço bom e garimpagem, né? Tem que garimpar bastante. Beleza? Galera, mais uma vez espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu, galera. Ó, galera, os próximos vídeos eu quero ver se a gente vai pro Paraguai um dia desses, tá bom? Só pra vocês ferem esperto aí. Valeu!